Bom dia, meu povo! Bom dia, minha pova! A gente está aqui no segundo encontro de Kombi Tour, na cidade de Lindóia, São Paulo. Mas agora a gente quer falar sobre o todo. A última vez que a gente precisou usar o fogão aqui, a gente passou um perrengue muito grande lá em... Onde que foi? São Tomé das Letras. São Tomé das Letras. A gente teve que cozinhar debaixo do sol. Então a gente decidiu investir rápido no todo. E aonde a gente ia, o pessoal cobrava R$400, R$500, R$600, R$1.000 por um todo. E a gente não tem esse dinheiro para gastar. Então a gente resolveu fabricar o nosso próprio todo, muito simples. A gente viu em outros canais aí do YouTube, de outros combeiros. E acabamos fazendo o todo. O todo saiu para a gente num custo de R$67, exatamente. Muito barato. Eu acredito que seja aí o todo mais barato do mercado. Por quê? Nós pagamos aproximadamente R$40,00 na lona e o resto aí foi dessa barra de ferro aqui. Que tem exatamente 1,80m as duas barras e 2m a barra central. Então tudo aí o custo entre o ferro e a lona saiu para a gente R$67,00 exatamente. Você que não tem dinheiro também e quiser fazer um todo funcional e barato, está aí. Eu acho que essa é a melhor experiência. Ele é muito prático. Vou pedir a ajuda do Leonardo aqui para ajudar a montar e desmontar. Ele é muito prático a desmontagem dele, a montagem. A gente vai fazer uma vez aqui. Depois eu explico mais ou menos aí e colocar algumas fotos também da montagem. Olha, então a gente vai desmontar ele aqui para dentro, sem desastre. Fez, fecha as duas barras e aí enrola ele até chegar lá em cima, onde a gente prende lá no ferro principal. Está quente, hein? Está quente. Aí a gente vem agora com umas fitas que a gente costuma prender aqui. Pronto, está desmontado todo. Agora para a gente montar ele. Para vocês verem como ele ficou prático. Muito fácil de montar. Quem precisa daquelas engrenagens para ficar montando e desmontando? Aí prende lá, na própria estrutura do bagageiro. Entendeu? E aí está montado todo. Então como vocês verem, é muito fácil a montagem, a desmontagem. Ficou prático. A gente não tem sombra aqui ainda, né? Porque o sol está aqui. Mas daqui a pouco já tem uma sombra aqui. Dá para a gente cozinhar tranquilo. Colocar a mesa aqui, tomar uma cerveja sossegada aqui, tá? Então se a Natália puder dar um close aqui, no que consiste, ó. É tudo muito simples, está vendo? Furação. Aqui a gente pediu para a costureira, uma amiga da Márcia. Ela, inclusive, mandou um abraço aqui para a Luzia. Tá, Luzia? Luzia. Um abraço para a Luzia, que tem nos ajudado. Ajudou a gente com a questão das cortinas. E também nos ajudou aqui. Então beijão para a Luzia, viu? Forro do colchão também, né? E o forro do colchão também foi uma ajuda da Luzia. Então muito obrigado, viu, Luzia? Ela costurou aqui para a gente. A gente colocou uma barra de dois metros aqui dentro, na costura. E fizemos essa furação aqui, onde prende nessas duas barras de um metro e oitenta. Lembrando também que esse babado que foi feito aqui é opcional. Se não quiser e se não puder também fazer essa costura, você pode muito bem rebitar. Eu vim em outros canais. O pessoal rebitou a lona aqui na própria estrutura de ferro e trouxe isso aqui com dois metros. Um pouco maior para usar a lona inteira. A gente quis fazer essa opção aqui do babado por achar que fica mais bonito aqui. Esteticamente ele fica mais bonito. Mas não tem muito segredo não. Faz um furo, prende aqui o parafusinho. A porca nem precisa ficar lá muito fixa. A gente ainda vai cortar um pedaço desse parafuso aqui. Para não ter perigo de rasgar a lona quando a gente enrola. Então, que ainda a gente vai dar um acabamento ainda, tá? Que na verdade a gente fez esse todo faz apenas dois dias. E deixou para estrear aqui nesse segundo encontro de campo, de combi-home. Então é isso aí. Alguma dúvida vocês podem deixar aí no comentário. E a gente vai tirando essas dúvidas aí. Segue a gente também no Instagram, no Facebook, procura lá. Dá um joinha, não esqueça de deixar o joinha no vídeo. E continua seguindo a gente, tá bom? Então, beijão, fica com Deus.